Olá pessoal, bom dia! Então, aqui é JB Cender, novo canal, mudei o nome, não sei se vocês prestem atenção aí. Antes de tudo, curta, comenta e compartilha para todos que querem aprender italiano. Primeiro de tudo, curta, comenta e condivide para tudo que eu vou lhe imparar italiano. Em vez, estes dois aqui, em vez, questi due, em vez, questi due, se dizemos doce, né? Doce, doce normal, doce normale, ok? Agora, doce normale, doce normal, girela, girela, não tem em português, não tem outro nome em português. Copo, biquiri, café e latte, café e leite, ok? Latte macchiato, ou seja, leite misturado, sarebbe così, seria isso, ok? Então, tchim tchim, saúde, salute! Então, este aqui é mais conhecido, popularmente, como brioche, ok? É, quando chuto, popularmente, como brioche. Mas, cada brioche tem a sua, o seu nome, para diferenciar. Onde brioche, há o seu nome para diferenciar, não? Então, quinde, questo è una brioche, però, da pacifica, como girela, ok? Então, pessoal, ei, gostaram? Gostaram? Essa é outra ideia que eu tive. Bom, eu não sou professor, tá? De italiano, mas, será um prazer imenso de poder estar ajudando a vocês a aprender uma nova língua. principalmente, para quem tem interesse de vir, tá? Morar na Itália, de fazer a cidadania, de trabalhar, de estudar, de fazer, né? Seja universidade, seja um curso mesmo de italiano, mas é profundo. E é isso. Então, esse novo projeto é um projeto que eu começo hoje para todos aqueles brasileiros que, ou mesmo, sei lá, brasileiros, né? Que entendam, vai entender português e depois vai aprender o italiano. Que tenha, realmente, vontade de aprender uma nova língua. Até porque, a língua, independente que venha morar na Itália, ou... Porque existe também, na Suíça, um cantoni, que fala só italiano. Então, não servirá só para a Itália, servirá também para quem tem interesse de morar na Suíça, tá bom? Então, é isso aí. Agradeço. Não deixa de curtir, comentar e compartilhar, tá bom? E a gente vai se ver no próximo vídeo, justamente já aprofundar o assunto da língua italiana. Até mais. Tchau.